Meus amigos, pensa num caminhoneiro que se meteu numa fria. Esse cara que eu vou mostrar pra vocês aqui, o tal Carlão Caminhoneiro, é declarado esquerdista, comunista, foi candidato pelo PCdoB, já fez vários vídeos na internet descendo o sarrafo na direita, no agronegócio brasileiro, nos seus empregadores. E agora, meus amigos, parece que o jogo virou, porque depois de um tempo dele falando tanta asneira, foi divulgado as besteiras que ele falou, e ele já acabou perdendo o emprego. Eu vou mostrar pra vocês tudo isso nesse vídeo, vou mostrar também um trecho que ele fala pra caramba, fala mal do presidente Bolsonaro, e aquele negócio, né, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Presta atenção no antes e depois. Isso aqui viralizou nas redes sociais ontem, e eu resolvi trazer isso pra vocês hoje, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, esse cara não vai conseguir carga mais pra lugar nenhum, porque criticar uma classe que lhe dá o sustento que é o agronegócio, você já sabe aonde tudo isso aí vai parar, né. Então, se você gostar desse vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal, compartilhar bastante este vídeo, comentar aqui embaixo a sua opinião, e lembrando que o nosso canal é mantido pela ajuda de vocês. Nós somos penalizados pelas redes sociais, e caso você queira nos ajudar, contribua aí pelo pix, o QR Code está na tela, ou através do e-mail oluanamancio arroba gmail.com. Presta atenção, meus amigos, olha a fala desse cara lá atrás. A bandeirinha do Lula aqui atrás, ele todo, todo, e agora é a hora, ó. Olá, companheiros da Estrada, aqui quem fala é o Carlão Caminhoneiro. Ontem eu tava vendo aí as redes sociais, é, pra todos os cantos, é, alguns colegas, colegas, entre aspas, né, da Estrada, é, chamando o pessoal pra um protesto que o tal do Bolsonaro vai fazer dia 25, agora de fevereiro, e eu falo, vocês fazendeiros, no mínimo que vocês tinham que ter a vergonha na cara, porque esses protestos, quando eles falam, os caminhoneiros, é porque eles não tem coragem de pôr as caras, né. Ah, quando aparece motorista aí, é motorista baba-ovo, puxa saco. Nós não temos nada a ver com a causa do fazendeiro, do pecuarista, produtor de soja e milho, eu não como soja, não como milho, e se eu tivesse que defender aqui, seria o pessoal que produz agricultura familiar, aí sim, estaria com eles. Agora, Bolsonaro, vai procurar alguma coisa pra você fazer, vagabundo. Bolsonaro é um vagabundo, gente. Eu não sei como é que tem uma parte de gente que segue um traste desse. Bolsonaro, você não é gente, cara, você é um demônio, você não, sei lá, cara, você ficou quatro anos destruindo esse país, aí não se conforma com o resultado das urnas, agora tá sendo aí um monte de processo nas tuas costas aí, o STF encontrando um monte de coisa errada que tu fez, tu e teus filhos e tua coja toda. Aí tu tá achando que medozinha de boi vai aparecer aí, vai resolver teu problema? Vai não, cara. Então, esse recado vai pra Bolsonaro e vai também pros bolsonaristas. Vai pra lá pra tu sair com wi-fi na canela. Vai lá, vai lá. Nós temos que agradecer muito ao Alexandre Moraes por estar moralizando esse país. Aliás, ele tá tomando conta desse país, ajudando a tomar conta desse país, ajudando a governar, excluindo esses lixos do meio da sociedade. E tem que tirar. Um golpe militar não seria bom pra ninguém, pelo amor de Deus. Uma ditadura, novamente, não seria bom pra ninguém. Você viu que ele atacou o Bolsonaro, atacou os bolsonaristas, quem apoia o presidente Bolsonaro. Falou que o Bolsonaro é um vagabundo, que os bolsonaristas são vagabundos. Logo ele, o cara que trabalha pra caramba. Dá pra ver ali, né? Com a estrelinha do Lula nas costas. Falou também que ele não come soja, ele não come milho. Então, tá nem aí. Você vê o pensamento de um tipo de gente desse naipe. E aí, depois de ele criticar tanto, a resposta veio, né, meus amigos? E aí, é a parte que eu peço pra você compartilhar. Porque, olha, esse tipo de gente aqui, cara, não merece nada, não. Presta atenção. Olá, colegas da estrada. Boa tarde. Pra quem estiver vendo primeiro esse vídeo aí. Se for ver a noite, boa noite. Quem for ver amanhã de manhã, bom dia. Pessoal, é o seguinte. Eu... Eu tô com 62 anos e... Evidente que a gente, nessa idade, tem que ter discernimento pra... Sabe o que fala, né? Eu fui muito infeliz, mas muito infeliz mesmo em ter... Eu não postei nenhum vídeo, não postei vídeo em lugar nenhum. Primeiramente, nem de grupo eu participo. Nem grupo de família eu participo. Tá? Então, assim... Eu, numa brincadeira, fiz aquilo ali, mandei pra um colega numa brincadeira nossa. E ele pegou e mandou nos grupos. Isso não é colega, né? Não é colega. Eu ando nessas estradas afora por aí. Tenho uma boa amizade com todo mundo. Sou colega, sou camarada na estrada. Se o cara tiver quebrado, eu não largo o cara pra trás. Pode ser de empresa que for. Já socorri muitos colegas de tombamento de caminhão. Já ajudei em tudo, sabe? Isso não quer dizer que eu possa ser perdoado, mas eu acho que sim. É... Os colegas da estrada, nós que transportamos o fomento desse país. Eu estou no meio de vocês. Agora, demitido, né? E... Vamos ver o que vai acontecer da minha vida daqui pra frente. Eu acho que não é uma coisa que possa chegar ao extremo, né? E... Vamos... Eu estou pedindo aqui o perdão de vocês. Pedindo aí... Me desculpem. Me desculpem mesmo. Mas me desculpem mesmo aí os fazendeiros. Eu não posso generalizar que... Todos os fazendeiros são iguais, porque não são, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos também daqueles... Fazendeiros que são um pouco mais rígidos. Mas são eles que... Que produzem pra que a gente transporte. Eu fui infeliz demais. Muito infeliz em ter... Não postei como eu falei, não postei. Não postei, mas ter gravado aquele vídeo e um colega... É... Ter colocado nos grupos... Nós somos da estrada. Nós somos os homens que transportamos até uma agulha que chega na casa da... A casa de uma pessoa. Somos nós que transportamos. Então eu peço desculpas mais uma vez, um milhão de desculpas, esse colega que eu tô gravando o vídeo. Ai, tô arrependido, me dá, por favor, me perdoa, eu fui infeliz. Foi infeliz nada, rapaz, você faz isso direto. Não é a primeira vez que você fez isso não, eu vou mostrar pra todo mundo nesse vídeo aqui. Você acha que o povo brasileiro é sonso? Sonso são vocês aí que estão inventando e caem nas ladainhas desse presidente atual. Ah, pelo amor de Deus, pessoal, o cara fala, pede desculpa pra fazendeiro, não falou de bolsonarista nem de Bolsonaro, mas é um falastrão, né? Dá pra ver que é um falastrão, agora que perdeu o emprego, tá tristão, ai, tô tristão. Olha a página desse fera aqui, ó, no Facebook. Boa tarde, nação vermelha, Lula presidente, boa noite. Eu sou progressista, sou do PCdoB, sou Lula presidente. Liberta as nós do Bolsonaro, boa tarde, progressista, bom dia, nação vermelha. Olha aqui, ó, outros vídeos dele, eu vou colocar um trechinho pra você prestar atenção. Então, chegou a hora de aparecermos, de aparecermos, de mostrar nossa cara, de nós estarmos no cenário político nacional, tá? Você já viu, tem bancada de tudo que não presta lá dentro de Brasília. E, graças a Deus, nós temos que agradecer muito por existir a esquerda, por existir o Partido dos Trabalhadores, por existir o PSOL, por existir o PCdoB, por existir o próprio PDT, que tem um asno no comando do partido, que eu não sei se ele faz parte do comando do partido, que é o tal do Ciro Gomes. Tá, mas não vou aqui pra, não tô aqui pra debater assuntos sobre Ciro Gomes. Aqui o homem que hoje que tá em discussão é o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que deu dignidade pra esse povo. Eu sou da região nordeste do Brasil, eu sou cearense da cidade do Crato. Eu não vou nem deixar esse cara falando, porque não merece. Mas, meus amigos, eu peço do fundo do coração, deixa sua opinião, compartilhe bastante este vídeo. Eu não sei não, viu, Carlão Caminhoneiro? Eu acho que daqui pra frente você não vai conseguir mais carga não, hein, cara? Não é gorando, mas o povo não perdoa quem é traidor ao nosso país, não. Um grande abraço e tamo junto, pessoal. Se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.